Bom, vamos mandar um salve aqui direto, ó, porque é o seguinte, a gente tá aqui pra mostrar. Então se você for mandar um salve, vamos mandar um salve pro Frank de BH. Muito obrigado, meu mano. Todo mundo tá sabendo que isso aqui tá longe de ser o nosso limite. Logo depois do Frank de BH, o salve vai pro Lucas Henrique. Cê tá doido, meu mano? Tamo junto aí, nós nunca vai tá sozinho, no caminho. Depois deles, o salve é pro Bruninho. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Satisfação, até o próximo, é nóis que tá. Tô achar aqui na rima, enquanto eu já tô aqui lá no mundial, eu já tô sendo, já tô mandando minha rima, já esculachei. Minha primeira vez, se tu já tá virando freguês. Na prevenção, se eu sou freguês, o meu freestyle tem razão. Essa aqui é a parada, eu rimo, perante a plateia. E olha as palmas quando eu mando a ideia. Cê tá ligado, eu rimo contigo, vendo o adeus migo. Eu tô escutando o migo, é o galinho de Deliro. Tá ligado, desanimo? Se tu fosse da minha família, provavelmente a minha mãe seria meu primo. Tá ligado, seria eu o teu primo. Provavelmente eu comeria tua irmã, aquela que tá fechando. A trata de frente não vai a direção, por isso que é a geração Nutella. Falou da minha irmã, mas o teu pênis é menor que o clitóris dela. Mas o meu peixe, tu já pode ter visto o caravio da minha janta lá no banheiro da tua casa, meu irmão. O meu peixe, papá, tu quer falar que é loucão? O hospício é ali no gêndio dentro, bora lá, meu irmão. Oi, oi, tu falou de hospício, mas eu falo que me convém. Hospício serve pra louco, os menores de 11 anos que falam que põe alguém. Você tá em SP e também é mais disciplina. Eu tenho disciplina se minha rima é nobreza, não rima com o Didon e sua cara não rima com beleza. Tu sabe disso nada, ela é uma tristeza, mas nem o drama chega e rima em pura frieza. Olha só como é que é, pega o conselho. Faz sete anos que você já tá brigado com o espelho. Aí, meu João, esse é o requisito, você tem que ficar bem quieto se o assunto é ser bonito. Quer desafiar? Não tô entendendo. Você foi olhando o espelho e ele saiu correndo. Papá, esse aqui é o improvisado, então, bota aqui comigo o que eu faço na Alemanha. E essa daqui agora, com essa revolta, saiu correndo de mim, foi pra você e veio pra mim de volta. Aí, gente, essa não dá. O que que mandou aí não tem a ver com o Cineimar? Foi pra você de novo, não procedeu com o espelho, falou espelho, espelho, meu teu, é mais feio que você. Sabe que eu te mato esse loque aqui sem loque? Não é apenas um show, olha só a barriga, é apenas um chope. Isso é tão normal, barriga pra fora, aberta em cima da mesa. Apenas um chope, olha pra isso, tem certeza? Aí, você tá só fuda passando, você vai lá pro Conzadinha. Pode ir lá pro Conzadinha, se consagra. Na verdade, eu sou do Ferdinand, eu te ganho com o Zaga. Aí, você não tá encendendo, já tá, te apaga, por isso que o Ferdinand já te manda com o Batalha. O Ferdinand era o volante, eu tenho que te lembrar, vai jogar lateral, você tá fumando o Evra. Então, isso é o que você faz. O Ferdinand! O Ferdinand! O Ferdinand! O Ferdinand! O Ferdinand! O Ferdinand! Então, você vai trampar no caixa de supermercado! O Ferdinand! Você quer falar que te falou? Mano, eleva seu nível, te digo por obzeque, por favor. Por amor, eu faço rap! Então, parceiro, independente do qual fonte é o CEP. Você falou que é leão, veja só que ela é moral. Viracel, eu sou Fidal, eu sou demais pro seu quintal. O Ferdinand! É tipo racional! Então parceiro aqui pra rimar que é eficaz Se eu falo é só persistente, se é certo Se todo mundo desistir, se nada não quer ser inventado ou descoberto Fizeram não, pode falar A vida é minha, a vida é meu, cê vai me controlar É limpar isso mesmo, eu rimo aqui na moral Você só grita, você é MC Eu pastor de igreja, já pensei que gostava Por isso que eu te bago e você apanha Não adianta, sempre mando nada, é só suas línguas estranhas É lógico que eu gasto meu neurônio Vamos atingir esse demônio Mas se não está arrepentido Em nome de Jeová Demônio, na moral, no procedente Tá falando merda, ódio, discorda Na batalha é você, não é eu Então para com isso, cê não sabe Seu rap é muito fraco, na batalha nunca cabe Eu que sou pastor, pode pá Eu que dito o que o povo tem que fazer, eu tenho que falar Irmão, presta atenção Olha, não faça isso nem aquilo, é a lei do galardão Ah, ele é um pastor, esse mano é um cabazzo Então vem de dízimo pra eles pra você consertar o braço Dente de sabre Só que seu freestyle agora não invade Mano, você não esbarra Dente de sabre e wolverine Porque eu sempre rimo com garra Você acha que você quer jogar na cara e fica flex? Cê falou que o Mike tem três decorada E o teu som, três fãs do Jovem Dex É fã do Jovem Dex, tá apoiando ou sem postura? É fã do Jovem Dex, mano, agora se atura Esse cara já tá falando aqui, sem postura Passa mais uma marcha e sai fora dessa cultura Passa uma marcha e vai pra puta que queriu Passa uma marcha que seu carrinho é de Hot Wheels Vai se fã do seu bato nesse cara até amanhã Vai se fã do seu playboy usando Hot Wheels Tô descendo a ladeira de carrinho de Rolimã E sabe que agora eu tô rimando no instrumental? Carrinho de Rolimã Acho que você é o Marcos Então nessa batalha o Mike taca-lhe pau Viva a batida, aí Vidal Vou acabar com a sua vida Aí, só já pode ser a chave mestra Mas hoje MC Chase é o maestro da orquestra Aí, perda a missão Você vai perder e vai ser por indecisão Aí, eu nunca vou ser desertado Porque o meu pai me ama, um vencedor, um derrotado Yeah, yeah Você me mata, eu ressuscito várias vezes Aqui eu me torno até tua sexta pré-13 Aí, é melhor você rezar Porque em pessoa eu sou sua noite de azar Você fala do seu pai, aqui te paga imposto Desde seu pai, claro, fica com desgosto Então veja só, não preciso de rascunho Você me acusar sem prova Isso é perjúrio, falso testemunho Aí, meu mano, eu até tô pulando assim Sabe por quê? O seu cérebro é um hambúrguer Sexta-feira às 13 e tu é Jason Eu sou Fred Poco Eu vou improvisar Dá advertência, mas a minha advertência é outra Então até me peguei essa levada, mano! Eu quero ver cê me tira! Pega isso daqui Percebiu que agora cê sumiu Pega só minha melhor cidade Daqui o pé no puto Roat bim Vai, 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 vai Irmão eu não vai me tirar Se eu ver essa história na improvisação De tinei, você foi embora E nem me viu ser campeão Irmão você não vai ficar mais fácil É nessa vida que pode ir pá É hot o Wilson Arre-gasso Olha a cara do menor E aí vai, cara O que é o farado e bem sucesso, tá pedido frustrado e quem compra é teu ingresso. E quem compra é meu ingresso, isso é verdade, o seu fofo, até porque o show do Modéstia é a parte. Ae, eu não entendo, espere, o que é o farado e bem sucesso, o que é a nossa sorte. Tá ligado que o bavo eu mudo doido, eu vou alêem, eu mudo bem, eu abro o show do classe A, e o passear bicho de quem? Ae, oi, 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 oi. E você é doido, pode pegar, você é ligado esse papo? Eu sou ligeiro. Eu, eu vou fazer, ela é com o Bud, ela é meu parceiro. Aí, eu moro, você dá um tempo, só do show da irmã do Gris, Clara Lima, comendante travesse. Tá ligado que eu chego e faço improvisado. Nego vai falar que 90 espanou, deu em cima da cola, só que a Clara te cortou. E se vai dar um papo, você é parceiro, depois que a Clara te pegou, ela virou sapatão. Você é parceiro porque é que eu sou ligeiro, tu tentou comer a melduzia e o que chegou a perder. Eu, 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 oi, 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 oi. Faz o meu final, o canto é coerente. E só que vocês não têm a simerente. Diferente! Não gasteimote! Tome um bacão na Massachusetts Sonho de edifício Seu um ótimo aveugle Eu preciso apanhar Parante da futebol Nath� ufen pass Pass Anh Ponte tabiigato néANT europénya Eu temos uma das fal dirt Eu não af axial E aí ó ó ó ó ó E agora o meu pai, foi o meu pai. E aí eu vou dar pra trás e com o público. Ah, é tipo o pão, pai. Só que essa vida fazeria ter. Por que a fula tem cabeça, pensa mais do que você. Olha, 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 olha. Vamos fazer uma festa, vamos fazer! Yeah, 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 yeah. Então, sabe, meu mano, que eu sigo pesado agora, derrube esse nome. Hoje você vai pagar por ter citado o meu nome. Tá ligado? Olha só, deixa eu só te dizer Tô aqui na sua frente O que cê vai fazer, porra Eu não consigo, eu já te calo Ele faz assim, meu mano Cê sabe, eu já te abalo O que foi? Não tô entendendo Eu rimo e não tem presa Mandaram no vento porque não deu pra trazer o Cesar Tá ligado? E é isso que eu te falo Eu sigo um gol pesado E agora eu já te abalo É isso que eu te falo E eu falo no like Não sou igual você que cita o nome dos outros pra ganhar hype Meu irmão, o noventa tá calmin Cê sabe que eu venho aqui sempre no sapatim Por que não veio o Cesar? Você pergunta a mim O mesmo motivo que não deu pra vir O tal do Leozinho Então tá tranquilo Sabe que noventa eu assimilo O que que você vai fazer? Deixa eu te dizer Mano, eu não vou fazer nada Eu pouco me fordo pra você Mano, você também tava traçando Tranquilão Olha a cara dessa p*** Vê se não parece aquele fofão da carreta furacão O que é que eu vou? Tá mastigando seu bigode? Tá ligado, esse é o clima É que eu engasguei O pelo da p*** tá sofrido O que é que eu tenho de mais boa resposta? Uma que eu tirei o pau Outra que eu carreguei nas costas E vou, só ficar com o pau Vamos dar um replay E nessa que sentou no pau de morrer Essa moção de barra Por que é que aqui nesse momento Meu vento eu não ganharia Nem se fosse novecentos Eu não espero de mais Reolumeração E muito fraco Ainda muito menos Nessa emoção Sem emoção Eu faço o fim Não tem novecentos Mas tem César MC Que vai acabar gentil E se nessa plaza Mas tem César MC César MC MC 1 Eu não aguento Nunca nem vi Sabe que eu vou no flota Que amassada a p*** Que absinto Se fosse pra ouvir O olhinho, o rimar que ia Até nasce do silso Então, eu vou passar É três a um Porque a partir de hoje Essa que vai cumprir Mano, na moral Eu vou chegando na proposta Aí, Dudu Agora aguenta essa resposta Cê disse que carregou Um mano nas costas O César carrega você na bunda Porque toma p*** Camarada, minha camarada Como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH Pra mais um vídeo Do Rimas Elaboradas E meu, é o seguinte Você já viu uma pessoa Não perdoar, velho Não perdoar A pessoa que, mano Não tá afim É, nem todo mundo Libera perdão Ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho Se você brigou com seu irmão Brigou com a sua mãe Brigou com seu namorado Com a sua namorada Perdoa, velho Melhor coisa que você faz No seu coração Tem MC que não perdoa, não E a gente separou pra vocês Esse conteúdo Dos MCs que não perdoaram Na batalha Quer receber um salve? No comentário E você pode receber um salve